boa noite pessoal embora hoje andou muito bem de saúde não mas como tem muita gente lá me perguntando sobre essa história da santa eu vim mostrar aqui um pouquinho de como funciona ela tem um pequeno probleminha com questão de consumo de energia acaba consumindo 1.2 um pé por disco rígido você calcular 24 um consumo muito elevado para 110 volts é bom utilizar tomada 220 volts não tem uma sobrecarga até na nas conexões quem não tem tomada de 20 amperes é bom usar tomada de 220 volts para diminuir um pouco a corrente vamos lá ela usa esse tipo de disco aqui é o disco size é um serial também mas também ela usa disco sata muitas pessoas perguntam como é que ela utiliza o disco sata simples ela tem a sua professora serial para usar discursar muito bem utilizada ele é um equipamento bem antigo mas com capacidade operacional eu atualizei ela pode ser a placa computadora atualizei ela usa também dois ssd integrado também o funcionamento dela é muito bom mas ela tem esse um pequeno problema em questão do serial não sai as pessoas que não conhece o sistema serial dela ela é um pouco programática porque ela utiliza os hds dela de composição única então se houver alguma falha nesse disco uma falha nessa manobra ela faz uma composição única o arraio dela praticamente tem uma única composição então as pessoas que utiliza esse tipo de história que a pessoa como é que eu vou usar ela no computador não dá pra usar ela somente como arraia ela pode ser usada na controladora mostrar aqui atrás rapidinho aqui vimos a controladora dela ela usa um cabo minisais e claro uma placa também para minisais normalmente as controladoras são 3gb mas vai até 6gb ela tem praticamente três portas sendo que uma porta é para o raio e as outras portas são para controlador voltando aqui o hd que tinha sido removido já foi carregado tá vendo já foi carregado os ssd já também foram carregados e aqui tem uma composição de sais os outros hds são sais eles não acendem a luz mas eles fazem parte do arraio da controladora a pessoa pergunta por que o ssd dessa controladora não acende eu vou explicar o motivo quando você abriu o console dela o mgt dela você vai verificar uma coisa que é muito interessante é até engraçado a controladora dela tem um suporte para você botar a AP ou para você botar a sais se você trabalhar em serial como existe uma adaptação para isso funcionar ela está esperando aqui um hd sata ela não está esperando um hd size ela está esperando um hd sata então quando você vai trabalhar no arraio você vai ter esse problema o certo é você reiniciar a controladora e colocar lá na disposição de disco o arraio tem o 8hds de 300gb e botar na controladora de apoio que você está usando um disco size e não um adaptador ATA é bem diferente desse aqui esse aqui tem um está usando o mesmo tipo de plataforma aqui são dois hd de ssd aqui são dois hd size de alto controle aqui são dois hd size de baixo controle entendeu? então o que acaba acontecendo? você já repara de início que como a controladora está iniciada para a sais o que ela faz? ela vai identificar como se fosse o uso do disco quando a controladora já identifica o size então lá no dispositivo de configuração da RAI você já pode desabilitar e essa aqui foi desabilitada então a controladora desse computador aqui ela já estava esperando o size aqui da Intel ela sabe que o size está ali é da Intel não vai me causar problema tá bom? esses aqui você todo mundo já conhece esse aqui todo mundo já conhece é o Fibra é um controlador muito rápido muito bom tem um dispositivo ótimo e um switch ótimo também se não me engano de 8 canais 4 de cada lado e esse aqui já é de fibra também mas já usa HD e size de alta velocidade de 6 GB por segundo até 12 GB existe controladora dessa aqui com 16 GB de memória 8 e até 1 GB de memória nesse caso aqui são 16 GB de memória então aí pessoal fica a dica aí eu vou depois fazer um vídeo explicando de como configurar essa controladora todo mundo tem a dúvida posso usar o direto do computador? pode 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 usar o direto do computador sim tá bom? não esquece isso aí que o pessoal fala por aí essa controladora só funciona com o sistema operacional não funciona é muito diferente dessas controladoras da AMC não confunda não confunda essa controladora aqui funciona direitinho direto do computador só tem que ter uma placa size ela não tem fibra e lembra pra você usar SATA não adianta tem que ter aquela plaquinha eu esqueci o nome dela mas ela converte o ATA para serial assim você pode fazer empilhamento de disco de uma máquina pra outra porque a diferença é essa é um empilhamento de disco tá bom? fica a dica aí pessoal fica a dica aí se eu melhorar eu boto a explicação lá no site de como funciona a super controladora e como funciona a AMC um abraço e para todos boa noite